A CIDADE NO BRASIL Portanto, alternadamente para aqui e para ali, não é? Já começaste? Sim. Ok, ok. Olá pessoal, vou-vos dar uma banhada de matemática. Não, estou a brincar, vou falar de algo muito simples. Aquelas coisas que não nos ensinam na escola, mas às vezes podem ser úteis. E tem a ver precisamente com áreas de polígonos. Chama-se o teorema de pique. Essencialmente, nós sabemos que áreas de figuras simples, como retângulos, triângulos, círculos, são fáceis de calcular. Por exemplo, este retângulozinho aqui tem comprimento 2 e largura 1. Portanto, a sua área vai ser 2 vezes 1, ou seja, 2. E se fosse um triângulo, era metade disso. Mas, e se nós tivermos assim um polígono todo esquisitoito? Atenção, isto só funciona para polígonos simples, ou seja, que não tenham buracos. Nesse caso, vamos ter de fazer umas continhas, mas é muito simples. Vejamos. Começamos por contar os pontos interiores. Neste caso, temos 3 pontos interiores. 1, 2, 3. E agora, vamos contar os pontos da fronteira. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, se a gente sabe contar até 8, não é? Bem, e então agora, como é que nós fazemos o nosso cálculo? Vamos adicionar os 3 pontos interiores, 3, mais metade dos pontos da fronteira, ou seja, 3 mais 4, porque 8 dividido por 2 é 4. E no fim, subtraímos 1. Portanto, fazemos 3 mais 4 menos 1. E concluímos que a área deste polígono é precisamente 6. É fácil! É fácil!